Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Irassema Bertoco e hoje eu vou te ensinar como fazer um risoto saudável, muito gostoso e é bem fácil. Então me acompanhe, ó. Para esse risoto nós vamos usar primeiro um arroz de qualidade, né? Para um bom risoto, eu escolhi o arroz Carnaroli da Rampnelli, porque ele tem bastante amido e vai trazer bastante cremosidade. Então não dá para usar qualquer arroz não, tá? Tem que ser um arroz de qualidade e de preferência o Carnaroli ou o Arbóreo. Nós vamos precisar de um caldo de legumes, de preferência caseiro, azeite de oliva, cebola, vinho branco, cúrcuma, pimenta do reino, sal, pera. Eu vou usar um creme de caçanha de caju. E para finalizar é opcional, mas você pode colocar um queijo parmesão. Primeira coisa, vamos colocar o azeite. O azeite pode ser aquecido sim, não vai perder propriedades. A cebola vai ficar douradinha, levemente dourada, não precisa queimar. Daí eu vou colocar o arroz. Vamos lá. O arroz está aqui. Eu vou dar uma refogadinha para ele dar uma leve tostadinha no arroz. Então não é que eu vou colocando arroz, é colocando caldo ou vinho. Tem que dar essa tostadinha, tá? Eu vou colocar o vinho seco, tá? Eu tenho o vinho branco seco. Ó, o vinho. E eu vou deixar o vinho evaporar. Daí eu vou começar a acrescentar o caldo. Aos poucos. Eu nunca coloco todo o caldo no risoto. Secou o vinho. Então eu começo agora a colocar o caldo. Sempre mexendo. Ó, vou colocando duas conchas. E vou mexendo. Caldo quente, tá? Deixa o caldo num fogo bem baixinho ali do lado. Vamos mexendo. O arroz aqui, ó. Já deu mais uma secadinha? Mais caldo. E assim a gente vai indo até ele ficar praticamente cozido. Agora vamos fazer o creme de castanha de caju, tá? Que é o segredo do nosso risoto. A castanha de caju estava de molho na água, tá? Daí você joga a água do molho fora e vai bater com a água limpa, tá? Aqui eu troquei a água. Esse creme aqui que vai entrar na finalização do risoto. Tá mais ou menos da metade pro fim aqui o ponto do risoto. Eu vou acrescentar a cúrcuma, que além de dar uma corzinha, né? Vai trazer propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. E a pimenta do reino que eu falei pra vocês, né? Sempre de preferência moer na hora. Ela é mais aromática e fica mais gostoso também, tá? Ó, eu vou pôr a última concha de caldo. Porque a hora que ele tiver quase sequinho, eu vou entrar com a pera. Agora entra a pera escorrida, né? Olha que lindo! O arroz tá macio, mas um pouquinho resistente. Ainda não tá aquela coisa mole. É nesse ponto que ele tá praticamente pronto. Vou desligar. Ainda você vê um caldinho aqui, não tem problema nenhum, tá? Porque ele já vai enxugar um pouquinho mais. E agora vou colocar aquele creme maravilhoso de castanha de caju. Duvido quem não gosta. Desligado, tá? O fogo. O parmesão. Agora vou empratar e finalizar. Ó, eu falei que dá pra duas pessoas porque elas vão querer repetir, tá? Mas vende bastante. Olha a cremosidade, gente. Parece que tem manteiga, creme de leite, né? E não tem, ó. Olha só. Lindo, né? Olha esse aqui, gente. Olha esse aqui. Como tá cremoso. Vamos ver. Vamos ver se ficou bom? Faz aí que você vai gostar, tá? Tchau. Obrigado.